A proposta do Wrap Up é trazer a contribuição, a visão, a experiência de cada um dos participantes do nosso grupo, debatendo, discutindo as suas percepções pessoais com todo o grupo. Nós percebemos a importância de que cada um possa trazer a sua forma particular de enxergar a realidade, debater, discutir, porque isso proporciona um aprendizado coletivo muito mais intenso, muito mais profundo e tem consigo também a oportunidade de gerar relacionamento entre as pessoas que estão trabalhando ou visitando a feira. Acho que um dos pontos fortes da NRF de vir com o grupo do governo de Sousa é exatamente esse network que a gente tem com as pessoas de vários segmentos. O Wrap Up é o que dá para a gente, na verdade, a conclusão, que a gente conseguir exatamente traduzir o que a gente consegue levar para o Brasil. Nesse debate, todo mundo ali já começa a meio que organizar as ideias e já traçar o seu plano de ação de voltando para o Brasil. Como que eu pego essa informação e consigo utilizá-la no meu negócio, no meu dia a dia, aumentando minha competitividade e, obviamente, também prestando um melhor serviço para o meu consumidor. Então, achei espetacular. A gente consegue ter um mix dessas duas coisas. O que a gente está vendo na feira, o que está acontecendo aqui no mercado americano e o que realmente, de fato, a gente consegue aplicar ou abstrair e resumir disso para o Brasil, para a gente chegar lá e colocar na prática. Eu acho super importante a gente conseguir estar nas palestras e ter esse tempo para troca entre executivos, porque isso faz toda a diferença no resultado final.